Hoje você vai descobrir como preparar o seu comércio para o dia das mães em 4 passos. Dica número 1. Elabore campanhas com antecedência. Uma ótima forma para você começar essa divulgação é criar uma campanha especial e começar aí a divulgar previamente nas suas redes sociais. E claro, também dar aquela atenção especial para a fachada da sua loja. Nesse sentido é bacana você pensar em uma campanha que foque nas emoções dos seus clientes e que ao mesmo tempo se relacione com os produtos que você vende. Ou seja, você vai focar no seu público-alvo, direcionando a abordagem de a campanha de acordo com as preferências e necessidades dos seus clientes. Lembrando que os compradores nessa data geralmente não são as próprias mães, mas as pessoas que querem presenteá-las. Já pensou o que quer ganhar de dia das mães, mãe? Vocês já limparam a casa? Isso seria uma boa. Seja criativo nas abordagens. Então o que pode ser considerado criativo aí para você inovar nessa campanha? Seria basicamente você fugir do comum. Evitar aí alguns estereótipos relacionados à maternidade. Afinal, existem diferentes tipos de mães, com hábitos, idade e ocupações variadas. Pronto, Marcelina! Tá de banho tomado! Vambora! Então a ideia é que você solte a criatividade e amplie suas possibilidades para elaborar ações que conquistem o público e te tragam destaque perante a concorrência. Você pode começar aí criando alguns kits ou algumas mensagens irreverentes que chamem a atenção do seu cliente, por exemplo. Não deixe o dia da sua rainha passar em branco. O segundo melhor presente da sua mãe tem aqui, porque o primeiro é você. Sua mãe já é feliz com o seu amor, mas um presente sempre cai bem, né? Se não for para deixar sua mãe feliz, a gente nem faz promoção. Hoje a gente vai te ajudar a dar o melhor presente para aquela que está sempre presente. Parece que é muito caro. Perguntaram o que eu queria? Dica número 3. Ofereça promoções atrativas. Um bom preço e uma ótima promoção, sem dúvida, é o que mais chama a atenção do consumidor em qualquer data comemorativa. E para você se destacar nessa parte, existem várias ideias que você pode colocar em prática. Por exemplo, frete grátis, cupom de desconto para determinadas categorias da loja. Ou também, condições especiais de parcelamento e descontos progressivos. Uma boa técnica para aumentar o ticket médio da sua loja é oferecer kits de produtos complementares, que quando adquiridos juntos, contam com um preço promocional. Essa estratégia incentiva o consumidor a comprar mais itens para incrementar o seu presente. Prepare sua loja para a demanda. Em toda data comemorativa, seja no Dia das Mães ou qualquer outra, é sempre muito importante você analisar o histórico de compra dos seus clientes. Ou seja, como foi o Dia das Mães no ano passado? Qual produto mais vendeu? Então é muito importante você ter essa noção e analisar com bastante antecedência todos esses dados. Dessa forma, você vai conseguir criar um estoque inteligente, negociando com os seus fornecedores os melhores valores e prazos de entrega. E pra você selecionar aí os melhores produtos para as ofertas, você pode identificar, por exemplo, os que têm mais relação com essa data. Ou aqueles que têm muita saída e são bastante atrativos no seu comércio. Ou também, por que não, aquelas mercadorias que estão paradas no seu estoque e estão precisando girar. E essas foram algumas dicas aí pra você preparar o seu comércio pra esse Dia das Mães. O que você achou? Conta pra gente nos comentários. Lembrando que nós somos a RCKY e o intuito do nosso canal é trazer dicas pra te ajudar a empreender. Então se você gostou desse conteúdo e quiser receber mais vídeos como esse, é só se inscrever no nosso canal agora e seguir também a gente nas redes sociais. Até a próxima e boas vendas!